Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hei, tô trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje não é Minecraft de novo, me perdoa É tipo, é que eu tô esperando voltar em casa né, porque eu vou gravar com o Starkinho, vou gravar com um monte de gente galera E bom galera, o que eu quero falar é que hoje galera, é bom, vocês aí que tem um celular Moto G, eu acho que 6 pra cima ou 5, não sei Celular que tem impressão facial e impressão digital, cara, vou dar uma dica aqui pra vocês, bom, primeiramente vou dar a dica né Bom galera, é só uma dica normal tá, galera, vocês podem, tipo, vocês podem colocar uma senha no seu celular, isso mesmo galera, vocês podem colocar uma senha Mas então como assim colocar senha no celular? Não, celular tem como sim, mas tô falando no WhatsApp galera Tem como você colocar uma senha no WhatsApp, mas isso daí só serve pra quem tem impressão facial e impressão digital Se você tiver um desses dois, você é um privilegiado, não sei como se fala, mas beleza Mas as quarentenas tá me deixando louco, ó, tá, é bom galera, então tá, galera, é bem simples mesmo, deve tá, se deve tá vendo algumas coisinhas aqui né Mas beleza então galera, bora lá então pra começar o tutorial, tutorial Bom galera, meu Deus, o que que é isso, tá, galera, o que que vocês vão fazer, vocês vão entrar, vocês vão apertar nesses três pontinhos aqui Opa, vocês vão apertando três pontinhos, galera, e vão em configurações Vindo em configurações, cara, é, você vem em privacidade, no caso é conta Aí em conta, galera, vocês vêm em privacidade e lá embaixo vai ter, é, bloqueio por impressão digital O que que você vai fazer, galera? No caso, é, se você tiver aquele reconhecimento de face Se você tiver o reconhecimento de face, vai ser melhor pra vocês, porque é só vocês verem Só o, meu Deus, peraí galera, tá passando bastante Galera, passa bastante carro aqui onde eu tô, mas beleza Bom galera, se você tiver um reconhecimento de face, cara, vai ser melhor, porque é só você colocar a sua cara que já vai desbloquear o WhatsApp No meu caso, galera, é uma impressão digital, vou ativar aqui E, galera, ele pede a confirmação da impressão digital, vou colocar meu dedo aqui, tomara que dê certo E deu, galera O que que ele fala? Ele fala assim, bloquear automaticamente, após de um minuto ou após 30 minutos Eu coloquei imediatamente, galera, então, se você sair do WhatsApp, o que que vai acontecer? Você vai entrar e vai pedir sua digital No caso, você só colocar sua digital e já vai desbloquear, ok? Então, é isso do tutorial, espero que vocês tenham gostado, ok? Fiquem com Deus, Jesus te ama e até mais, falou!